Ó, filma pra gente. Você vai filmar pra nós. Então vai filmar pra gente. Isso. Fernando, como é o nome? 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 Olha o outro ali. É o dedo! Ele é o dedo. Fernando, oi? Fernando, oi? Fernando, oi? Fernando, oi? Felipe, Felipe, oi se acol? Alguém. O que você está gravando? Está gravando o carro? Está gravando o carro? Seu caco! Seu carro de novo! Seu caco! 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 Cuidado! Canivro! Seu caco! 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 O blue! É o blue esse! É o blue não! É o tarraptor! É o blue! Blue raptor! Oh! Canivro ele é! É imbiívero! Não! Canivro também! Amém! O rádio saliu! E este? Não! Pronto ou certo! Qual? Pronto ou certo! Não! É o branco pequeno! É o branco! Pra ser rio! É! Que teste! O que será a topista? O que você está gravando? Tá O mãe, dá-se a trilha Desce a trilha Desce a trilha O mãe, dá-se a trilha Aaaaaah Tio caco Não quero ver Para Para disse Não tem não Pá 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 Para Para Ele quer ver o dinossauro. Gente, não. Você quer ver o dinossauro aqui? Tudo bem, família? Primeira vez que vocês? A gente convida vocês a fazer o registro do tanque. Ele quer ver o dinossauro. Ele quer saber o dinossauro. Esse é o blu Não aconteceu nada, só estou bravo com você, eu sim. Vem cá para de mim, vem. Não. Vem cá para de mim. Para! Vem cá para. Vai ali com o papai, vai ali com o mamão, que está o neném? Vai ali com o neném. Papai. O que? Por que não? É o seu chapéu então? Eu estou dito porque não? Pai. 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 Tchau, tchau. O que você tem? O que você tem? O que foi? Qual que é isso aí? Vem então pra nós ir embora. Para, Bernardo. Para, cara. Para ou você vai apanhar. Escolhe. Você quer apanhar? Responde pra mim. Então se comporta. Pega isso aqui. Não faz assim. Não faz bicha. Vem. Dá bom pra mim. Não vai? Não vai? Então tá bom. Então... Não, não vai. Não vai. Não. Obrigado.